Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre um tipo de missão muito importante na guerra moderna, mas que é pouco conhecida da maioria, refiro-me a interdição aérea. O canal só existe e cresce graças a sua curtida e visualização, por isso se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. Quando há uma guerra, é muito comum os jornais darem uma grande atenção ao que acontece na linha da frente, que é onde se desenrolam os combates propriamente ditos. Mas esquecem-se que com frequência, são as ações na retaguarda que definem os resultados dos conflitos. Por exemplo, durante a segunda guerra mundial, de todas as bombas lançadas pelos bombardeiros aliados contra as forças do eixo na Europa, mais de 70% tiveram como alvo instalações muito atrás da linha da frente, como grandes centros industriais, portos e hubs ferroviários. Tudo com o objetivo de atrapalhar o esforço de guerra do inimigo, o que inclui as suas linhas de produção e também as vias de suprimentos, de comunicação e de reforço. Esse tipo de missão se chama interdição aérea e pode ser subdividida em interdição tática e interdição estratégica. A interdição aérea tática, costuma ter um efeito mais imediato na linha da frente, e inclui, por exemplo, o ataque contra forças adversárias na retaguarda, que estão se deslocando para a linha da frente. E a interdição aérea estratégica, costuma envolver o ataque contra alvos, cujo efeito só será sentido a médio ou longo prazo, como por exemplo, a destruição de um importante cruzamento rodoviário e ferroviário. Esse tipo de missão alcançou um nível tal de sucesso na Europa e no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial, que acabou influenciando toda a doutrina de guerra aérea na segunda metade do século XX. Tendo sido crucial para as guerras que se travaram desde então, como por exemplo na Coreia e principalmente no Vietnã, no âmbito da Operação Rolling Thunder. Um mega esforço da Força Aérea dos Estados Unidos para atacar alvos estratégicos no Vietnã do Norte, e que decorreu de março de 1965 até novembro de 1968. Essa operação é vista como uma das maiores ações de bombardeio aéreo estratégico de toda a história. Maior, até mesmo, do que muitas das operações que decorreram durante a Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha. E por isso, em breve, será abordada em detalhes aqui no canal. Um exemplo mais recente de interdição aérea bem-sucedida, aconteceu durante a Guerra do Golfo de 1991. Quando a Coalizão Internacional, liderada pelos Estados Unidos, atacou, Saddam Hussein tinha no Kuwait mais de 120 mil soldados. Todos eles muito bem equipados e armados. Por isso, a coalizão deu grande atenção à interdição aérea, atacando alvos na retaguarda com o objetivo de atrasar ou impedir o envio de reforços. O que também teve um impacto muito positivo ao atrapalhar os movimentos de recuo dessas forças iraquianas para o interior do Iraque. As experiências acumuladas desde a Segunda Guerra Mundial resultaram em lições valiosas, e dentre elas, a principal se refere à importância da superioridade aérea. Sem a superioridade aérea, a interdição aérea está inevitavelmente fadada ao fracasso, já que a sua execução envolve bombardeiros e caça-bombardeiros, que podem representar alvos fáceis para os caças inimigos. É importante também conhecer muito bem as disposições do inimigo para uma correta seleção de alvos. Não se deve confundir a interdição aérea com o apoio de proximidade. No apoio de proximidade, os ataques aéreos são coordenados com as forças em terra, e normalmente envolvem ataques contra alvos em contato com forças amigas. Já a interdição aérea envolve pouca ou nenhuma coordenação com as forças na linha da frente, já que os seus alvos podem estar a largas centenas de quilômetros de distância. No caso da nossa força aérea, a missão de interdição aérea pode ser executada pelos caças AMX-A1, e a missão de apoio de proximidade pode ser executada pelo Super Tucano. Um tipo de missão que essa aeronave vem executando na perfeição e com extremo sucesso no Afeganistão há quase dois anos. A interdição aérea mostra que uma guerra é muito dinâmica, e envolve muito mais do que tiros e explosões na linha da frente. Se você procura aquele presente legal, ou se é um grande entusiasta do mundo militar, encontrará na loja do canal produtos muito interessantes. Camisetas, pôsters, bonés, canecas, e também miniaturas incríveis. Aproveite as promoções, e de quebra, você ainda estará apoiando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. Camisetas, pôster, 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 pôster. Camisetas, pôster, pôster.